Primeiro Crônicas, capítulo 28 Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, e meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse, Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos atros da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios dos ministérios da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, e tem bom ânimo, e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra voluntários com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Legenda Adriana Zanotto